Música Vamos conversar agora com exclusividade para a Automec TV com Michele Magalhães e Marcelo Pereira da XADEC Tudo bem? Sejam bem-vindos Tudo bom? Boa tarde, gente Tudo bom? Por favor Michele, Marcelo, tudo bem? Tudo bem Último dia da Automec, mas já podemos falar aqui do que vocês trouxeram de novidades para a feira O que foi? Por onde começamos? O que tem de produtos novos lá? Acho que primeiramente essa Automec está marcando um momento de muitas mudanças para a XADEC Primeiramente pela gestão, nova gestão que entrou há mais ou menos um ano na empresa Certo E para marcar esse momento, estamos lançando aqui na Automec também a nova identidade visual da XADEC Então estamos tendo algumas mudanças Justamente para marcar esse momento e criar alguma expectativa no mercado E acho que é um pouquinho do nosso cenário hoje Então a identidade visual nova é essa aqui, né? Que a gente vê Sim, sim A gente quis manter a identidade do quadriculado, que sempre foi a principal identidade do nosso logo Mas dando uma modernizada que é o que realmente está acontecendo hoje O posicionamento da empresa como um todo no mercado Tá, e isso foi após os 50 anos que a empresa completou o ano passado, né? É, a gente está aí quase chegando nos 52, na verdade Então são grandes marcos aí nos últimos anos que estão funcionando A empresa Só para explicar para vocês, a Michelle é responsável por exportação e marketing E o Marcelo é responsável, é como gerente de vendas, né Marcelo? Isso O que vocês têm de produtos mesmo, novos para a feira? Na linha de produtos, Vinícius, nós lançamos a linha de bomba d'água Para a linha leve e para a linha pesada Com uma cobertura de quase 90% da frota circulante É um produto que a empresa sempre teve no portfólio Mas nunca foi core business E nessa Otomec, a gente resolveu encarar esse mercado de frente Nós fizemos praticamente um relançamento disso E entrou com força total Tem sido um sucesso A gente tem um balanço muito positivo da feira Não só para os produtos de lançamentos, mas com os produtos correntes E o que a gente pode dizer é que nós estamos muito satisfeitos com essa edição da Otomec Legal E o que os visitantes têm achado do stand de vocês, com os produtos? Marca nova, logotipo novo, né? Acho que no primeiro momento muita curiosidade, né? Então as pessoas percebem logo de cara que algo mudou Então o pessoal vem, quer entender um pouco mais Ver aí o produto da bomba de água com mais expressividade E acho que isso está trazendo um bom retorno para a gente como um todo Legal Com relação à parte comercial, a Chadec está mudando a maneira de fazer negócios Nós estamos mais abertos ao mercado, mais presentes fisicamente Por vários canais E a nova identidade visual e o stand também marcou esta mudança Então nós estamos juntando essa identidade visual nova Com a nova maneira de fazer negócio E também com novas pessoas Então é uma empresa que vamos dizer assim Ela está quase que renascendo depois dos 52 anos Uma nova história está começando Legal E o que vocês têm achado do novo local da feira, o São Paulo Expo? Mudou? Ficou mais arejado? Maior? Acho que, enfim, é sempre positivo Uma mudança para melhor Acho que é muito mais moderno Os acessos, estacionamento É muito mais organizado Então acho que isso traz um retorno positivo em geral para todo mundo A Automec, diante da magnitude que é de uma feira internacional Já era merecido um espaço melhor do que o anterior que a gente tinha Então nós estamos retomando o nível que a feira exigia E isso realmente é um diferencial É um fator crítico de sucesso da feira Inclusive com retornos das duas áreas na mesma feira Que é leve a pesada Que também fez um fator crítico de sucesso Então nós estamos muito contentes Não só com a quantidade de visitantes Mas principalmente com a qualidade dos visitantes Nós podemos dizer hoje que há 10 anos que eu não vi uma Automec como hoje E ela se tornou realmente uma feira de negócios É legal O visitante que vem está muito capacitado Conhece bastante dos produtos da feira Agora sobre os planos até o final do ano Eu sei que não dá para contar tudo Mas adianta um pouquinho para a gente Michelle Eu acho que agora com esse marco principal aqui com a feira da Automec Vamos colher até o fim do ano bons negócios Acho que só temos a evoluir Vamos estar lançando novos produtos A gente já lançou alguns Porém vamos estar continuando a agregar novos itens ao nosso portfólio Acredito que seja mais ou menos isso até o final do ano Esperamos que o mercado também evolua E é isso Eu acho que a Automec é um ponto positivo no meio dessa crise toda A gente vê muita gente otimista aqui O mercado voltando a crescer E Marcelo, até o final do ano isso deve se estender Sim, no nosso planejamento a gente enxerga um 2017 já melhor Do que 2016 em números Mas o grande destaque que eu dou é na expectativa A expectativa do mercado mudou para melhor E isso é sinônimo de um ambiente de negócios melhor Estritamente no caso da XADEC Nós estamos aumentando os negócios com o mercado de OIM E isso tem sido um divisor de águas também nessa mudança É uma presença, é um mercado que a gente não era muito presente E vários negócios foram, apareceram nesta feira E que desencadeou uma série de acordos que vão Daqui para 2018 serem concretizados Então a feira para a gente é uma feira de sucesso, totalmente Nossa, que bom, parabéns então Obrigado pela participação de vocês aqui A gente volta daqui a pouco Imagina, é sempre um prazer recebê-los aqui Pessoal, a gente volta daqui a pouco com mais informações da Automec Não esqueça de curtir a nossa página E curtir também a Automec TV